O pagamento de setembro do Bolsa Família vai ser antecipado para os municípios atingidos por chuvas no Rio Grande do Sul, que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Os beneficiados vão poder sacar o valor de setembro no primeiro dia do cronograma de pagamento, que é o dia 17, independentemente do número do cartão. Normalmente, os pagamentos do Bolsa Família são feitos de forma escalonada, nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Para ter acesso ao benefício, o governo do Rio Grande do Sul deverá enviar amanhã a lista dos municípios atingidos. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.